O pastor Abílio Santana acabou criando uma grande polêmica ao responder as suas caixas de pergunta nas redes sociais. Perguntado porque não participou dos Gideões Missionários de 2023, ele respondeu quem é Camboriú na fila do pão. Em tom de deboche, demonstrou não reconhecer o ministério do pastor Eliseu Rodrigues e, quando perguntado, falou o que pensava do pastor Marco Feliciano depois daquela indireta que o senhor deputado Marco Feliciano mandou para ele no final de sua mensagem nos Gideões Missionários. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, é muito importante você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e colocar para receber todas as nossas notificações, porque é só dessa forma que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia. Eliseu Rodrigues é o maior pregador do Brasil. Ficou chateado porque levaram o pastor Marco Feliciano e não levaram o senhor nos Gideões? Desculpa, mas eu acho que você está desinformado. Você viu alguma reação minha de chateado? E não fica triste comigo, não. Quem é o Gideões na fila do pão? E outro, eu tenho quase 60 anos. Eu não sou levado por ninguém. Eu sou guiado pelo Divino Espírito Santo. Tá bom? E eu já disse, se me convidassem, eu não iria. E o meu irmão, meu amigo, Marco Feliciano, não foi levado lá. Ele foi convidado e atendeu o convite. Tá bom? E eu não visto mais fraldas. Eu nasci para coisas grandes. Um abraço. Qual a sua opinião sobre os Gideões missionários da última hora, 2023? Olha, os Gideões missionários não é aquele congresso. O congresso sempre foi um congresso dos Gideões missionários. Gideões é o ano todo evangelizando. Gideões missionários são de Gideonitas. São desbravadores de almas. Então, quem não conhece a história, a essência, acha que aquilo ali, o congresso, não. É um congresso de missões para arrecadar fundos, para manter os missionários que estão no campo. Eu acho que a sua pergunta ficou meia sem nexo. Qual o seu posicionamento em relação aos Gideões este ano? Na minha, eu li a opinião, não é mais o mesmo. Olha, campeão, eu tenho um ministério para cuidar. Eu tenho uma igreja para cuidar. Eu tenho uma convenção no estado da Bahia, que eu sou vice-presidente. São mais de mil pastores que a gente tem para cuidar. Então, eu estou preocupado com aquilo que Deus me deu como responsabilidade minha, entendeu? Gideões, para mim, para mim, para mim, pode não ser, mas para mim é passado. Então, eu não perco tempo, não. Mas, por que o senhor não pregou nos Gideões este ano por dois pequenos, grandes fatores? Primeiro, que eu não fui convidado. Segundo, se eu fosse convidado, eu não iria. Um abraço. Viu a mensagem que seu amigo mandou para o senhor nos Gideões? Amigo, tu dissestes bem, porque o pastor Marco Feliciano é um dos meus melhores amigos. Mas quem é que te contou que a mensagem foi para mim? Meu nome não é Tobias, não é Sambalat. Os Youtubers estão ganhando dinheiro com isso. Porque eles ganham por visualizações. Mas estão dizendo, Abílio, Feliciano mandou em direta para Abílio. Ele é meu amigo. Um amigo conhece outro. Ele vai estar pregando na minha igreja daqui uns 60 dias. E eu vou estar pregando na igreja dele, na igreja que Deus confiou a ele, no dia 14, domingo agora 8. Então, em provérbio está escrito, Seis coisas aborrecem o senhor. E a sétima, a sua alma abomina. E o que é que abomina a alma de Deus? Isso que semeiam contenda entre os irmãos. Essa pergunta é semeadora de contenda. Essa não foi para mim a minha. Pastor Abílio, estão querendo jogar o pastor Marco Feliciano contra o senhor. Ligue não. Vocês têm história. Amados, o pastor Marco Feliciano já venceu o Covid, venceu o diabo. Eu, no ano de 2022, eu venci o Covid, também já venci o diabo. Nós dois não vamos vencer uma jogada de otário dessa? Vocês são babacas. São babacas. Nós dois ligamos um para o outro, começamos a rir. Primeiro, meu nome é Abílio Santana, não é Tobias, nem Sambalate. Se eles ganharem dinheiro, eles ganham dinheiro, os YouTubes, ganham dinheiro com visualizações. Quanto um pregador ou cantor tem que pagar para cantar ou pregar nos Gideões? Queridão, desculpa eu ser tão preciso, mas você tem que perguntar para o pessoal que trabalha na Secretaria dos Gideões se é que tem que pagar. Eu não sou Gideonitas. Eu não sou Gideonitas. Você está perguntando para a pessoa errada. Eu não sou secretário dos Gideões. Primeiro, eu não sou Gideonitas. muito menos faço parte da direção dos Gideões. Você está perguntando para a pessoa errada. Liga para eles e pergunta quanto é que você tem que pagar para você pregar ou cantar. Tá bom? Um abraço. Será que o senhor irá ao congresso dos Gideões pedir perdão novamente? O senhor já fez isso em 2010. É de fato. Só que em 2010, foi Deus quem disse, vai lá, te retrata com o meu ungido. E eu fui e irei um milhão de vezes, não só nos Gideões, mas em qualquer lugar que Deus mandar. Nunca foi humilhante sermos humildes. Agora, eu ter que ir nos Gideões pedir perdão? Por quê? Porque a família Bernadine está sendo massacrada? A foto do líder, do fundador dos Gideões, não está lá na parede? O que é isso? Para, para que está feio. Volto a repetir, Gideões acabou. Olha o fiasco que foi o congresso. Um pregador batendo no outro, nada com nada. Uma petição de dinheiro. Por que o senhor fala quem é a Gideões na fila do pão? Sul do país, pelo menos, só conhece o senhor porque dos Gideões. Olha, o Gideões só é conhecido pelos neopentecostais de cinco estados. estados. Não é todos os cinco estados, não. Os dois estados do sudeste, beirando um pouco de Minas Gerais, que é o Rio, São Paulo, e os três estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E não é conhecido de todas as denominações, não. Só dos neopentecostais. O Brasil é grande. O Brasil é grande, campeão. E Gideões não é a igreja. É um departamento da igreja. Departamento pode deixar de existir. Quem é Gideões na fila do pão? Na fila do pão? O mais importante aqui é sempre a sua opinião. Por isso, deixe ela nos comentários logo aí abaixo. Se inscreva em nosso canal. Se você puder, dá um toque no botão curtir. Isso nos apoia. E eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.